98. Futebol Clube É melhor montarmos um time de basquete, porque no vôlei também nos demos mal. Olha mais um vice-campeonata, ei! No vôlei não deu, não! O Cruzeiro ficou fraco, levou ferro na Superliga Com Serginho e Murilo, Sesi calou a torcida O Cruzeiro ficou fraco, levou ferro na Superliga Com Serginho e Murilo, Sesi calou a torcida A Superliga já foi dominada, agora é zoar a torcida Chupa Miltão, chupa Balgita, chupa, chupa no vôlei também A Superliga já foi dominada, agora é zoar a torcida Chupa Miltão, chupa Balgita, chupa, chupa no vôlei também Chupa Miltão, chupa Balgita, chupa, chupa no vôlei também Chupa Miltão, chupa Balgita, chupa, chupa no vôlei também Chupa Miltão, chupa Balgita, chupa, chupa no vôlei também 98.8 Futebol Clube